Bombeiro, ele sai essa hora pra avisar, pra tomar cuidado com o aquecedor, tomar cuidado com o fogão, porque agora a época de frio pega muito fogo. Tá chovendo, nossa senhora, que chuva e que vento hoje, olha a chuva, tá brava a coisa aqui. Agora quero ver se eu vou achar um lugar. Mas tá uma ventania, uma chuva. Que nossa, o dia inteiro, pelo amor de Deus. Ai, não pode sair a noite não com chuva. Isso. Nossa, tá chorando demais. Hum, tá frio. É horrível. Agora tem que tomar cuidado que essa câmera tem GPS e ela marca quanto que você tá correndo. Se sofre um acidente alguma coisa, a polícia pega a câmera e aí vai ver quanto que tá correndo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.